Líder segundo órgão legislador, Hatouk Estaune, relaciona o Hinlóron, ex-presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé, se dá o que envolve e a Comissão Especializada Cira e o Parlamento Nacional. Aniceto Hateten, número de Comissão Cira-Nabe Pertence e a bancada Ida-IDA, a nessa prática desde o início. Presidente do Parlamento Latama e a Comissão Especializada Ida, número Cira-Nabe Macfahe da Comissão Especializada Cira-Nabe Pertence e o Deputado Nenulo Resenhat Menos Ida. Lá Tama e o número Ida-Nabe Pertence e a Comissão Cira-Nabe, mas não é questão Ida, questão Ida que é discutível, a cara Cira-Nabe Pertence e a Cira-Nabe Pertence e a Cira-Nabe é 64, 64, agora dá algo, então a Comissão Bala é o número Ida-IDA. Bala, 13 deputados, Comissão Cira-Nabe 13 deputados, Comissão A 11 deputados, mas a Comissão Bala não é o número Ida-IDA, não é o número Ida-IDA. Mas a minha composição, cada número, a Comissão Nenê, tem que proporcionar tuir, proporcionalidade, assento e o Parlamento. Antes de bancada, CNRT considera, Fretilín Mactáca da Alamba, deputado Arão Noé, Nebeto Orin-Loron, se dá o que envolve a Comissão Especializada Cira e o Parlamento Nacional. Celestina Teles, Jaime dos Santos, GMN. E aí E aí E aí E aí